Nesse vídeo, vamos falar sobre as lentes com e sem o tratamento antirreflexo, mostrar as diferenças e também observar o lado estético e o lado clínico dessas lentes. Veja só! Essa daqui é uma lente sem o tratamento antirreflexo. Observa que, antes de ver os meus olhos, o excesso de brilho que tem nas lentes. É assim que a pessoa que está conversando com você, que usa um óculos sem o tratamento antirreflexo, é assim que ela te vê, com todo esse excesso de brilho. Agora vamos colocar uma lente com o tratamento antirreflexo. Olha a diferença, veja, como elimina o excesso de brilho. Eu estou de frente a uma janela, então é natural que aqui a gente veja a imagem da janela e não o excesso de brilho como nessa outra. Observa, novamente, sem o tratamento antirreflexo e com o tratamento antirreflexo. Agora vamos sair da janela. Me acompanha e observa como as lentes sem o tratamento, ou melhor, com o tratamento, ficou super nítido agora para ver os meus olhos. Vou tirar essa daqui e agora colocar essa outra que não tem o tratamento. Ela continua cheia de reflexo. Lembrando que o lado estético é para quem olha a gente. Agora vamos pensar no lado clínico, para quem está usando as lentes. Do mesmo jeito que está gerando esse excesso de reflexo aqui do lado de fora, também gera o reflexo aqui dentro. Então imaginando o momento que eu estou com a cabeça abaixo, olhando no celular, escrevendo, digitando, a luz que vem de cima de casa ou do escritório, ela bate aqui dentro e reflete no olho. Ou seja, mesmo eu estando com a receita atualizada, com o grau correto, não podemos esquecer que eu coloquei na frente do meu olho um pedaço de vidro, um pedaço de acrílico, que antes de fazer a correção da miopia, a xibimatismo, a hipometropia, ela está gerando um excesso de reflexo. Então é importante, tanto pelo lado estético, quanto pelo lado clínico, a gente estar usando os tratamentos antirreflexo. Novamente, enquanto eu estava falando, olha a diferença. Que seria, se fosse com uma lente com tratamento antirreflexo. Dá para ver os olhos naturalmente. É isso aí, mais uma dica da Vila Ótica. Qualquer dúvida, só deixar nos comentários. Forte abraço! E aí